O solo de guitarra, é bem provável que ele logo comece a tocar um monte de notas aleatórias e de um jeito super rápido. A porta do seu rock na caixa vai permitir um controle total sobre o quanto o seu público vai ter que ouvir desta performance autocentrada e masturbatória. E depois você ainda pode testar a função gasosa. Se a música em questão, precisar de uma interpretação mais melódica da guitarra. Basta acionar a função e um gas especial tornará mais lentos os reflexos do seu guitarrista e acentuará a sua percepção melódica. Ao sair da caixa, ele estará tocando num estilo musical bem mais fluido. Agora sim, é música.